Música Do meu lado e minha garota, essa força tanta O que você ouvir esteja certa, estarei vivendo Veja o brilho nos meus olhos, e o tremor das minhas mãos E meu corpo tão suado, transbordando toda raça e emoção E se eu soar, se eu soar, se eu soar, se eu soar Eu sou um sorriso, eu sou um sorriso E o seu esporte, o seu corpo e minha força Para você, para eu soltar a minha voz Por favor entenda, é apenas o meu jeito de viver, porque é mal Amém. 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 Amém.